Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio brasileiro. Eu sou o jornalista Eduardo Amaral, chegamos na sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. E no programa de hoje a gente fala sobre a nova perspectiva da Conab para a produção de grãos no Brasil. Ainda você vai saber tudo sobre o talk show A Voz do Mercado, o novo programa do portal AgroLink. Vamos conversar com a jornalista e especialista em novas mídias, Suelen Farias, uma das apresentadoras do programa, que vai nos contar tudo sobre a nova atração do portal AgroLink. Vamos ainda trazer a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. E você sabe que passando em www.agrolink.com.br, você sabe tudo o que está acontecendo no agronegócio nacional. Passando lá, você vai saber que a produção de soja deve cair quase 10% nesta safra. Mais recente levantamento da Conab aponta uma produção de pouco mais de 125 milhões de toneladas. Já o faturamento do agro superou 120 bilhões de dólares em 2021, uma boa notícia. E desde 2013, a China é o principal destino das vendas externas no agronegócio brasileiro. Na região sul, as exportações do agronegócio gaúcho superam a marca de 15 bilhões de dólares. A China se manteve na liderança como principal destino da produção do Rio Grande do Sul em 2021. Já na pecuária, o abate bovino cai mais de 8% no quarto trimestre de 2021. Por outro lado, o abate de suínos teve um aumento no período. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E como destacamos no início do programa, a gente abre agora falando sobre a produção de grãos. É que a Conab divulgou nesta semana um novo boletim da companhia, apontando uma queda de 5% na produção da próxima safra. O repórter Sérgio Pastor conta agora os detalhes do levantamento. A produção brasileira de grãos na safra 2021-2022 está estimada em 268 milhões e 200 mil de toneladas. O volume, se confirmado, representa um crescimento de 5% quando comparado com a temporada passada, o que representa cerca de 12,79 milhões de toneladas a mais a serem colhidas. É o que mostra o quinto levantamento da safra de grãos 2021-2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O presidente da companhia, Guilherme Ribeiro, explica que o resultado da safra atual foi impactado por variações climáticas, como a estiagem nos estados da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. A forte estiagem que nós acompanhamos e verificamos nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul justifica essas expressivas perdas na produtividade, sobretudo na soja e no milho. Destaque para a soja, que deverá registrar uma produção de 125 milhões 470 mil de toneladas, uma queda de cerca de 9% quando comparado com a safra passada. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações, vamos agora mudar de assunto, falar sobre o novo projeto do portal AgroLink. Na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, estreia o talk show A Voz do Mercado. O programa vai levar especialistas para debaterem os principais assuntos do setor. E para contar um pouco mais de como será este novo projeto, nós conversamos agora com a jornalista e especialista em novas mídias, Suelen Farias, uma das apresentadoras do programa. Suelen, antes de mais nada, muito obrigado pela participação e o que os espectadores podem esperar do talk show A Voz do Mercado. O que os usuários podem esperar do talk show do dia 15 de fevereiro às 19 horas? Vai ser um espaço de muita discussão sobre o ambiente econômico mundial e nacional e nesse espaço nós vamos ter dois craques falando sobre o assunto, Otávio Damas, o diretor da diretoria de regulação do Banco Central do Brasil, e André Perfeito, economista-chefe e head de research da Necton Investimentos. Esses dois craques vão ficar durante uma hora e 15 minutos conversando comigo e com o Ivan Vedequim, ele que foi secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, tem todo o know-how para falar sobre o assunto. Em pauta, vamos falar sobre cenário da economia na perspectiva 2022-2023 para diferentes culturas, basicamente milho e soja, que são as meninas dos olhos da agricultura nacional, as principais culturas que são exportadas hoje para a Europa, para a China, e a partir desse quadro a gente vai traçar algumas variáveis e cenários para o planejamento das ações dos participantes nos negócios do agro. A gente não está falando só com o produtor rural, sim, vamos falar com o produtor rural, mas a gente vai falar com toda a cadeia, com os atravessadores, a gente vai falar sobre a questão logística, a gente vai falar sobre o que esperar de rentabilidade nesse cenário, claro, PIB, dólar, taxa de juros, eu acho que tudo isso entra aí nessa discussão, porque eu acho que todo mundo concorda que a gente começou 2022, bastante temeroso em relação à economia, né, a gente teve a variante Omicron, mais uma vez pesando sobre a questão econômica no Brasil e no mundo, e a gente vai tentar entender como esse cenário se desenha aí para os próximos meses e também o que esperar para 2023. Qual a expectativa com este projeto? A gente tem várias ideias, a gente quer tornar a voz do mercado aí um conteúdo permanente de informação para o setor agropecuário, né, e não só para o setor agropecuário, porque a gente vai debater temas muito interessantes, né, a gente vislumbra aí temas em relação aos biológicos no campo, que é uma tendência fortíssima aí para os próximos anos, a gente vai falar muito sobre custos de produção, a gente vai falar sobre inovação, tecnologia no campo, né, a gente sabe o quanto o produtor brasileiro é tecnificado, e a gente vai fazer discussões, a gente vai proporcionar informação de qualidade para o produtor rural, né, para toda a cadeia produtiva, porque a gente sabe que informação é poder e produtividade na agricultura. Eu costumo usar essa frase e eu acho que ela é muito assertiva, né, porque quando o produtor sabe o que está fazendo, a chance do negócio dele prosperar e dar certo é gigantesca. Reforçando, a gente tem aí para você ficar esperto, se ligar nas próximas edições da Voz do Mercado, a gente vai ter estreia repetindo aí com o Ivan Vedequim, né, nós dois, eu sou Ellen Farias e Ivan Vedequim, vamos moderar as lives, o formato a gente sempre vai procurar colocar dois ou três entrevistados, duas ou três fontes, porque eu acho que mais fontes, eu acho que fica um pouco confuso, talvez nem todas as fontes consigam falar, né, dar o recado nesse tempo que a gente propôs aí, que é de uma hora, uma hora e quinze minutos. Outra coisa muito bacana é a questão da interatividade, a gente vai ter interatividade, a gente vai fazer a transmissão pelo portal do AgroLink no YouTube e a gente vai proporcionar a quem está nos assistindo essa chance, né, de mandar perguntas para que a gente e os entrevistados respondam. Suelen, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no programa, eu queria perguntar de forma pessoal, qual é a sua expectativa para o começo do programa? A minha expectativa não podia ser melhor, né, eu tenho uma relação muito próxima com o Ivan, profissional, ele é meu amigo pessoal e a gente trabalhou já em alguns projetos juntos, já entrevistei o Ivan inúmeras vezes, né, como repórter e também como apresentadora de telejornalismo e o Ivan é um cara que conhece absolutamente tudo relacionado ao agronegócio, né, e tem uma visão aí muito macro da economia, então a condução dele, sem dúvida nenhuma, é uma soma absurda, né, ele é um cara que vai conseguir direcionar as perguntas, eu vou ficar ali mediando, vou tentar provocar todos os nossos entrevistados para que a gente consiga extrair as melhores informações, para que o produtor use sim dessas informações para tomada de decisão, que é tão fundamental para o agronegócio, né, quem não vive o agro e talvez não saiba, mas existem vários fatores que influenciam o andamento da atividade agropecuária no Brasil, né, tem a questão climática que a gente sabe que é predominante, mas a questão econômica ela é preponderante, né, o produtor ele precisa saber para onde vai o dólar, o produtor precisa saber em relação a juros, quando ele toma a decisão de pegar, de repente, um crédito emprestado, para fazer um investimento dentro da sua propriedade, então esses movimentos econômicos, eles são fundamentais para que o produtor consiga aí vislumbrar, enxergar um futuro, até porque a gente sabe que o produtor trabalha muito à frente, né, às vezes os negócios são presenciais, né, são para agora, são para hoje, mas não, tem muito produtor, né, eu acho que a maioria hoje no Brasil que trabalha olhando para frente e já negociando, né, tem produtor que está com as próximas safras praticamente negociadas, então esse cenário macroeconômico e nacional da economia, ele vai ser, eu acho que fundamental para a gente debater e levar a informação ao produtor, a gente vai debater diversos temas, a gente já tem aí uma lista imensa de pautas que a gente vai abordar ao longo aí dos próximos programas, né, e não tenho dúvida que a Voz do Mercado vai ser um sucesso. Essa então a Suelen Farias, uma das apresentadoras do novo talk show do portal AgroLink, lembrando, você tem um encontro marcado conosco, no dia 15 de fevereiro, próxima terça-feira, passe no portal AgroLink ou no YouTube às 7 horas da noite e saiba, conheça este novo programa que estreia na terça-feira, nós aguardamos a sua presença e a sua participação. E agora a gente muda de assunto, a gente fala com Gabriel Luan Rodrigues, direto do portal AgroTempo, ele nos traz a previsão completa para o fim de semana. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Eduardo, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, hoje nossa conversa será um pouquinho diferente, por conta dos impactos que as chuvas excessivas vêm causando em diversas localidades no sudeste do país. De fato, o que é mais noticiado e mostrado são os efeitos das chuvas nos centros urbanos, mas Eduardo, nós sabemos que o campo e o produtor rural têm uma dependência do tempo e do clima, principalmente para auxiliar na tomada de decisão. Isso determina os momentos que o produtor vai fazer a aplicação de algum herbicida, pesticida, um fertilizante, fazer uma poda e até mesmo dificulta a colheita, o que consequentemente dificulta a implementação da safrinha por conta do solo muito encharcado. Eduardo, também tem uma dificuldade em relação ao escoamento da produção, por conta da piora das condições das estradas, sobretudo nas estradas de chão, e mesmo reconhecendo o esforço que algumas prefeituras fazem para minimizar a situação, elas também dependem de um tempo mais seco para fazer valer a pena esse reparo. E Eduardo, no levantamento da chuva acumulada nas estações do IMET, já nesses primeiros 10 dias de fevereiro, nós temos diversas estações com registros superiores aos 250 milímetros na região sudeste e em pelo menos 5 pontos monitorados com registro acima dos 300 milímetros. No município de Passa 20, Minas Gerais, São Sebastião, em São Paulo, Teresópolis, Rio de Janeiro, Muriaé, Minas Gerais e Cambuci, Rio de Janeiro, também com registro acima dos 300 milímetros. E claro, um dos fatores que está contribuindo para essas chuvas mais frequentes na região é o fenômeno Laninha. Inclusive, ontem publicamos a projeção mais atualizada lá no portal AgroLink, e deixo aqui o convite para os nossos amigos, e existe uma perspectiva que o fenômeno perdure ao longo deste outono, vindo a entrar em neutralidade apenas no inverno. A expectativa, no mês passado, seria de que no final do outono já estaríamos no regime de neutralidade climática. E falando rapidamente da previsão para esses próximos dias, nós continuamos com a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, nessa faixa central do país, pelo menos até a entrada da próxima semana. Também há uma tendência de chuvas mais generalizadas no centro-norte, e os volumes continuam elevados na região sudeste, inclusive com potencial para acumulados acima dos 300 milímetros ao longo dos próximos 10 dias entre o Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. E que caso se confirme, vamos ter áreas com mais de 600 milímetros no final do segundo decênio do mês de fevereiro. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado, Gabriel, pelas informações e pela sua participação. Tenha um excelente fim de semana. Nós vamos agora para o Paraná, estado que está sediando o Show Rural Copavel. A feira presencial começou na segunda-feira, dia 7, na cidade de Cascavel, e termina nesta sexta-feira, hoje, dia 11 de fevereiro. Durante os dias de evento, diversas empresas de diferentes segmentos do agronegócio estiveram reunidas para apresentar novidades e também debater temas importantes para o setor. E a Corteva aproveitou o momento para apresentar as novidades do seu portfólio, como conta o líder de portfólio fungicidas da Corteva Agrissense, Marcos Fiorin. Estamos aqui no Show Rural Copavel, em Cascavel, para trazer as inovações da Corteva. Corteva, uma empresa de pesquisa e tecnologia que sempre busca melhorar a produtividade e a rentabilidade do agricultor. São diversos lançamentos, na parte de sementes, proteção de cultivos e na parte digital. Um dos lançamentos mais esperados é do Sistema Enlist, uma nova opção em biotecnologia que une alta qualidade genética, junto com o melhor controle de plantas daninhas e de lagartas. Na parte de Pro Protection, diversos lançamentos. Este, então, Marcos Fiorin, líder de portfólio da Corteva Agrissense, que está participando do Show Rural Copavel. A gente encerra o programa hoje com as cotações do milho, o grão que está sendo negociado a R$ 99,00 em Campinas, São Paulo, a saca de 60 quilos. R$ 98,00 o preço pago em Erechim, no Rio Grande do Sul. Em Altamogiana, São Paulo, R$ 97,00. Em Cascavel, no Paraná, R$ 96,00 é o preço pago pela saca de 60 quilos. R$ 90,00 com R$ 0,50 em Uberaba, Minas Gerais. R$ 89,00 em Rio Verde, Goiás. E R$ 82,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso. Com estas informações e atualizações, nós vamos ficando por aqui. Todos tenham um excelente final de semana. E nós voltamos na segunda-feira com mais informações do agronegócio. Até lá!